Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu vim aqui mostrar pra vocês mais uma produção que eu fiz, tá? Esses dias. Eu já tava com essas bases aqui prontas, tá pessoal? Desde o mês retrasado, tá? Aí eu fui, peguei lá no guarda-roupa lá e comecei a produzir elas, tá? Aí eu finalizei elas semana passada, aí eu fiz aqui um vídeo pra poder mostrar pra vocês a minha produção, tá? Eu vou estar pesando aqui pra vocês, tá pessoal? Aqui é um jogo de cozinha, tá? Do tamanho pequeno, tá bom? O que eu faço. Eu vou pesar aqui e depois eu vou abrir as peças pra vocês estarem vendo, tá? Deixa eu ligar aqui minha balança. Ó, pessoal aqui ó, ficou medindo 1kg, pesando né? 1,75kg, tá bom? Esse aqui é um jogo de cozinha do modelo pequeno, tá? Eu vou pausar aqui rapidinho pra abrir as peças pra vocês estarem vendo. Bom, pessoal, abri aqui pra vocês estarem vendo essa lindeza que ficou esse jogo de cozinha, tá? É a passadeira, tá? Olha que lindeza ficou. Essa passadeira, pessoal, eu fiz com 5 flores, tá? Como vocês estão vendo aqui, 5 florzinhas. Deixa eu virar aqui o tapete pra vocês verem melhor. As cores que eu usei, essas florzinhas, pessoal, eu fiz com sobrinha de linha, tá? Eu tava cheio de sobrinha ali, aí eu fiz os miolinhos, né? Aí fiz as flores, como vocês estão vendo aí, tá bom? Aí eu passei esse verdinho aqui, esse verdinho aqui, se eu não me engano, ele é do lima, tá bom? Aí eu usei essa cor de areia, é da ponta firme, esse amarelo bebê, também é da ponta firme, esse amarelo forte é da ponta firme, e esse biquinho aqui, que é o mostarda, ele, se eu não me engano, ele é do bebê, tá bom? É porque eu uso várias marcas, pessoal, aí eu tenho vários tipos de linha aqui, tá? Aí aqui, eu vou mostrar pra vocês os tapetinhos. Ah, deixa eu falar, a medida dessa passadeira aqui, ela ficou medindo 95, tá? Deixa eu abrir mais aqui a câmera pra vocês verem, olha o tamanho dela. Ela ficou medindo 95 por 56, tá bom? Então, aqui, eu mostrei pra vocês os tapetinhos, olha o tapetinho como é que ficou. Aqui tá minha baguncinha, tá, pessoal? Minha baguncinha que eu tô, gravei vídeo aqui dessas peças que eu fiz, tá? Fiz e eu vou entregar hoje, tá? E minha baguncinha tá aqui, que eu tô gravando os vídeos hoje. Aí aqui, ó, o tapetinho, pra vocês verem como é que ficou bonito. O tapetinho ficou grandinho até, tá? O tapetinho ficou medindo 64 por 54, tá, pessoal? Aqui, ó, como é que ficou lindo. Os tapetinhos. Aí, os tapetinhos foram feitos com duas flores. E a sequência de... A sequência de cores igual da passadeira, né? Areia, amarelo bebê, amarelo forte e mostarda. A outra tapetinha tá aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Ficou o mesmo tamanho, tá? Eles ficaram do mesmo tamanho que os tapetinhos. É 64 por 54, tá bom? Aí, ó, que lindeza ficou. Essas cores aí mesmo que tá pegando pra vocês, tá, pessoal? Tá mais claro por causa da claridade da que a janela ali tá aberta. Mas dá pra vocês verem realmente como é que é a cor do trabalho, tá? Ó, que lindeza que ficava. Aí, esse joguinho aqui, pessoal, é o joguinho econômico que eu faço de cozinha, tá? Eu vendo esse joguinho aqui a 100 reais, tá bom? É, como isso é um jogo... Desculpa, pessoal. Como é um jogo pequeno, eu consigo vender a 100 reais, tá bom? Olha que lindeza que ficou. Vou mostrar pra vocês mais os detalhes. Foi o modelo Mari, né? Como vocês estão vendo. Pessoal, eu faço muito esse modelo aqui. Acho que a gente gosta bastante, sabe? Gostam bastante. Eu faço eles aí... Eu venho fazendo as trocas de cores, né? Que dá um charme, né? Na peça. Na peça. Dessa vez, eu coloquei esse biquinho aqui, que dá um acabamento bem bonito, né? Apesar de ser trabalhosinho, porque ele é, né? Trabalhosinho, mas dá um charme na peça, né? Eu acho que fica muito bonito, tá? Vou mostrar pra vocês aqui os biquinhos, como é que fica. Ó. Tapetinho. Minha baguncinha aqui do lado, ó. Baguncinha de toda crocheteira, né, pessoal? Quem não tem uma baguncinha dessa em casa? Pessoal, eu espero que gostem do meu trabalho, tá? Se inscrevam no canal, quem não for inscrito. Deem seu joinha, tá? Gratidão por ter chegado até aqui. Compartilha esse vídeo, tá, pessoal? Pra que mais e mais pessoas venham ficar por dentro, né? Ver um pouquinho do meu trabalho, tá bom? Espero que gostem, gratidão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um beijão.